Na hora de viajar, muita gente enfrenta problemas quando o assunto é bagagem. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, vai mudar as regras de indenização e de peso excedente. E a sua opinião é importante. Ter uma bagagem extraviada pode ser um transtorno e tanto. Eu estava viajando para Barcelona e quando cheguei faltou uma mala. Eu acho que é uma coisa triste, porque se você chegar em um país, no meu caso, República Dominicana, em Punta Cana, você ficar três dias sem mala. Mas, felizmente, eu recuperei a mala intacta, sem faltar nada. Para evitar problemas como esses, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, abriu uma consulta pública para que o cidadão possa sugerir mudanças nos serviços de transporte de bagagens. Entre as propostas, a redução dos prazos que a empresa tem para encontrar a bagagem extraviada, que passa de 30 para 7 dias. E para indenizar o passageiro, caso os pertences não sejam encontrados, que passa de 30 para 14 dias. Outra medida é a criação de uma ajuda de custo para o passageiro que teve a mala extraviada. A ideia é que o passageiro que, eventualmente, tem a sua bagagem extraviada e que esteja chegando em um local fora do seu domicílio, então ele chegou e ele tinha junto da sua mala algum medicamento, algum material de higiene pessoal, o qual ele necessitava de expor naquele momento e não estar acessível por conta da situação do extravio. Então, a regra obriga a empresa aérea a dar uma indenização, uma ajuda de custo no valor de 300 reais, que tenta mitigar e diminuir o desconforto do passageiro nessas situações. Outras propostas também vão ser discutidas, como o limite de peso das bagagens de mão. Hoje, o máximo que o passageiro pode transportar são 5 quilos. Esse passará a ser o limite mínimo. O detalhamento sobre itens proibidos e valores cobrados em caso de excesso de peso terá de ser dado no momento da compra do bilhete e não somente no check-in. A gente obriga que a empresa aérea informe ao passageiro quanto ele vai pagar por um eventual excesso de bagagem já num ato de aquisição do bilhete aéreo. Assim, o passageiro melhor informado, ele consegue tomar a melhor decisão sobre que contrato de transporte ele quer contratar. As sugestões sobre as propostas da ANAC devem ser encaminhadas até o dia 30 deste mês por meio de um formulário eletrônico na página da ANAC na internet. A ideia é que as novas regras entrem em vigor 90 dias depois da aprovação do texto final. As multas para quem descumprir as novas normas variam de 20 mil a 300 mil reais.